Vou fazer uma pequena introdução ao filme, com uma breve palestra chamada Vestígios Históricos das Leis Espirituais. Uma das coisas pelas quais sou conhecido é por ter escrito dois livros, um chamado de As Leis Espirituais e o outro As Leis do Amor. Certamente alguns de vocês devem ter assistido uma dessas palestras. O que vou tentar agora é fazer um breve resumo do que é para mim a espiritualidade e um breve resumo histórico sobre o que foi dito no passado sobre as leis espirituais. Isso servirá como introdução para o filme O Profeta do Deserto, um filme que analisa a vida de João Batista. É um filme biográfico, mas de um ponto de vista que não é o clássico que se conhece dos filmes religiosos. É um ponto de vista mais do tipo espiritual. Inspirado em meus livros, o roteiro do filme é inspirado em meus livros. Então, sem mais delongas, vamos começar com a apresentação que se intitula Vestígios Históricos das Leis Espirituais. História do Contato Espiritual. Próximo slide. Primeiro, quero comentar que... Os artefatos arqueológicos de muitas épocas revelam que, desde antigamente, o ser humano teve crenças. Crenças em seres sobrenaturais e em uma vida além do túmulo. Inclusive, crenças que tentavam explicar o sentido da vida. Um exemplo disso são as múmias egípcias. É sabido que os egípcios acreditavam na vida após a morte e que nessa vida poderia lhes fazer falta o corpo que acabava de morrer. Por isso, se empenhavam em conservar esses corpos. Sabemos que isso não faz muito sentido, mas é um reflexo de uma crença antiga na vida após a morte. Seguinte. Graças a esses registros históricos e arqueológicos, encontramos muitos escritos que permitiram conhecer as crenças religiosas do mundo antigo. Por exemplo, Egito, Índia, do povo hebreu. Por exemplo, aqui temos uma foto onde estão os achados dos manuscritos do Mar Morto. Concretamente, esse é o papiro que corresponde ao livro de Isaías. São documentos muito antigos que nos permitem conhecer como eram as crenças nesta época. Essas crenças, na realidade, se realizavam a partir dos ensinos de seres humanos que nasceram e viveram naquelas épocas remotas. O hinduísmo, por exemplo, dois mil anos antes de Cristo, se origina na raiz da presença de Krishna no mundo. O judaísmo, ainda que Moisés não seja seu fundador, se desenvolve muito a partir da obra de Moisés, 1200 antes de Cristo. O budismo se desenvolve a partir da obra de Siddhartha Gautama, em torno de 500 antes de Cristo, e mais recentemente, o mais conhecido por todos nós, o cristianismo, a partir dos ensinamentos de Jesus. Dizia-se desses seres que tinham algum tipo de contato com um mundo invisível para o resto, com um Deus, e que fruto deste contato extraíram os ensinamentos que deixaram no mundo, como os Dez Mandamentos, no caso de Moisés. Mas a pergunta poderia ser, quem eram esses seres? São como os descreveram nas Escrituras? Outra pergunta seria, qual a origem de suas mensagens? Outra poderia ser, qual mensagem trouxeram e por quê? E o que fizeram para ingressar nesses ensinamentos, pois parecia que não eram facilmente acessíveis? E a pergunta seguinte seria, se foi um contato real que tiveram, isso é reservado só para uns poucos, ou qualquer ser humano pode acessá-los? Eu acredito que todos podem acessá-lo. Todos temos um contato com esse mundo espiritual, que tem várias maneiras de entrar em contato. Algumas exigem a separação do corpo e outras não. Por exemplo, as pessoas que tiveram experiências próximas da morte são pessoas que o corpo estava clinicamente morto durante um momento, mas nesse tempo contam que saíram do corpo e viram uma série de coisas, viram outro mundo além deste. Viram seres neste outro mundo que em algum momento lhes disseram que tinham que voltar e continuar com sua vida. e eles trouxeram consigo, ao serem reanimados e voltar à vida, essa experiência, que é muito parecida de uns seres humanos a outros. Outra experiência que pode nos ajudar a ter este contato é o que se chama de viagem astral, ou experiência fora do corpo. Também seria uma espécie de saída do corpo, mas não quando o corpo está a ponto de morrer. Pode ser uma saída voluntária do corpo. Às vezes, essa saída geralmente acontece de forma inconsciente. Por exemplo, enquanto estamos dormindo, há um momento em que todos saímos de forma espontânea. O que acontece é que a maioria das pessoas não se lembra do que passou. Alguns lembram vagamente e, por isso, pensam que é simplesmente algo criado pela mente. Mas essa também é uma forma de contato com esse mundo. E outras não requerem a separação do corpo físico. Por exemplo, as experiências do final da vida, que são as que os moribundos têm, de começar a ver seres queridos que faleceram. Isso é muito habitual. Quando uma pessoa vai morrer, começa a ver seu pai, sua mãe, que já morreram. Esse tipo de contato é uma preparação para ajudar essa pessoa a que passe ao outro lado sem que tenha medo, sabendo que vai se encontrar com seres que ela conhece, que vão lhe acompanhar nesta passagem até o outro lado. Também todos temos algo que se chama a voz da consciência ou intuição, que é uma espécie de contato telepático que temos com seres que nos assessoram deste outro plano de uma forma muito sutil, até o ponto de que nós não sabemos de onde vem essa voz. E muitas vezes pensamos que é a nossa própria voz. E por isso se chama de voz da consciência. Mas é possível detectar que essa voz ou essa intuição não provém de nós, mas sim que vem de algo externo. Outras pessoas têm uma condição ou uma faculdade denominada mediunidade. A mediunidade seria uma espécie de sensibilidade extrasensorial que permite captar o mundo espiritual, ver seres de outro plano, escutá-los, percebê-los, ter um contato mais direto, sendo conscientes de que esse mundo existe. Aqui pus a foto do filme Ghost. Há um determinado momento que ela vê o espírito de Patrick Trace. Se se lembram do argumento, o matam, mas ele não sabe o que aconteceu e passa um tempo até que entende o que aconteceu. Mas não pode contatar diretamente com sua companheira, o que faz através de uma pessoa que é médium, que é a Upi Goldberg, que pode escutá-lo. Mas no final, consegue inclusive ser visível para a sua companheira. As pessoas que têm a mediunidade são pessoas que têm facilidade em ter um contato, que não é fácil que o resto das pessoas tenha. Seguinte, há um tipo de mediunidade que ocorre que se chama mediunidade de incorporação, onde o que acontece é que a pessoa cede seu corpo para que o espírito possa falar através desse corpo. E essa é uma das mediunidades mais espetaculares. Mediunidade de incorporação. Então, é através desse tipo de contato que esse espírito pode transmitir mensagens deste outro plano aos que estamos aqui. O propósito do contato espiritual por parte dos espíritos bem-intencionados basicamente costuma ser influenciar positivamente o ser humano. Por exemplo, ajudar no seu processo de evolução, a desenvolver seus sentimentos de amor, aconselhá-los e muitas vezes reconfortá-los depois da morte de um ser querido. esta é uma das formas de contato mais habituais. O ser querido que se vai e que de alguma maneira quer dar notícias aos que ficaram. Que eles seguem vivos, estão bem e que não temos que sofrer por eles. Mas sim, temos que tentar seguir com nossa vida e ser o mais feliz possível. Então, se às vezes não podem contatar diretamente porque a pessoa não o sente, inclusive, através de sonhos se podem ver. se não conseguem, vão procurar quem tenha essa capacidade mediúnica para ser o intermediário e transmita as mensagens que eles mesmos não puderam transmitir diretamente. Seguinte, gostaria de fazer um pequeno resumo de quais são as revelações mais importantes desse tipo de contato. Por exemplo, uma das coisas que nos dizem é que todos nós somos imortais e que a vida física não passa de um instante real e que esta vida real nunca termina. Ou seja, que a morte do corpo físico não seria o final da existência, só uma etapa de transição na qual voltamos ao mundo espiritual e na que vamos nos reencontrar com os seres queridos que se foram ao outro lado antes de nós. Outra coisa que nos dizem é que existe um plano para cada um de nós para irmos aumentando nossa capacidade de amar, que seja pelos nossos próprios méritos, à base de experimentar o plano físico com liberdade e que as circunstâncias que enfrentamos na vida não são casualidades, mas sim é algo que nós escolhemos antes de nascer. isso que acontece nessa vida escolhido antes de nascer está muito relacionado com o que fizemos em vidas anteriores. Quero dizer, o argumento desta vida não é o argumento de filme que tem um começo, meio e fim. É mais um capítulo de uma série, uma série muito longa, uma novela, eu diria, porque tem muitos capítulos. De maneira que o argumento desta vida, deste capítulo, está muito relacionado com o que ocorreu nas vidas anteriores. Todo este plano de vir aqui uma e outra vez tem o mesmo propósito para todos, de irmos aprendendo. Aprender o quê? Aprender a amar. Fácil de dizer, difícil de conseguir. De fato, no tempo que dura uma vida, dá tempo de aprender pouca coisa, por isso temos que vir muitas vezes. e cada uma dessas vezes aprendemos um pouco sobre o amor. Para mim, a palavra evoluir significa exatamente isso. Aprender a amar. E para aprender a amar e evoluir, é necessário conhecer quais são as regras do jogo, o que chamo das leis espirituais. Essas leis são basicamente quatro. A lei da evolução, do livre-arbítrio, da justiça espiritual e a lei do amor. Daí temos uma palestra inteira que fala sobre o conteúdo do meu livro. Hoje, como não é o assunto principal, só vou nomeá-las. Mas no argumento do filme, vai saber que alguma dessas leis vão aparecendo pouco a pouco, explicadas por João Batista. E, além disso, vamos fazer um resumo sobre a história do contato espiritual. Isso seria uma espécie de introdução. A história do contato espiritual se remonta aos princípios da humanidade, que o ser humano nunca esteve só. Ainda que não víssemos ninguém, o ser humano intuiu que havia algo mais além deste mundo. É, isso está repetido. Vamos. Se pesquisarmos a história, veremos que a mediunidade como conexão entre o mundo material e o espiritual esteve sempre presente em qualquer civilização, cultura e época. Existem vestígios sobre a comunicação de seres do além com os seres humanos. Por exemplo, as esculturas egípcias, caldeia, celta, grega, suméria, as africanas, que são várias, astecas, hindus, incas. Saibam que todos eles tinham um homem que atuava como guru, feiticeiro, homem santo, que através de certas práticas entrava numa espécie de transe e dizia receber mensagens desse outro plano. Mais acertada ou desacertadamente, porque também podia existir gente que poderiam fingir esse contato. É o reflexo de que em todas as culturas houvesse essa figura e que fosse muito importante para a civilização ou a sociedade, as tribos daquela época. É um reflexo de que o ser humano sempre buscou esse contato e tentou buscar algum tipo de ajuda para a vida no mundo material. talvez os seres que melhor souberam utilizar essa forma de contatar o plano espiritual foram os essênios, dos quais falarei um pouco e o filme fala um pouco deles. Os essênios receberam, estamos falando do final da época de Moisés até a época de Jesus. Os essênios foram uma irmandade secreta que foi aguardiando o conhecimento ancestral da humanidade, que era perseguido sem parar pelos interesses dos poderosos. Eles viviam escondidos nas cavernas do Monte da Palestina e guardavam esse conhecimento e ainda iam atualizando através dessa conexão que eles sabiam que existia entre o mundo espiritual e o terrenal. Através desse contato recebiam, através da mediunidade, uma incrível informação espiritual e profunda. Através de algumas obras mediúnicas e papiros escritos antigos, foi possível reconstruir a história da humanidade esquecida e manipulada por conta do egoísmo do ser humano. Aqui, algumas referências de livros que gostei muito sobre a história da humanidade sob o ponto de vista espiritual. Uma autora que considero muito importante é Josefa Rosalia Luque Alvarez. Ela afirma que fazia escrita mediúnica. o que ela escreveu alguém dizia desde outro plano e escreveu vários livros em referência a personagens da antiguidade que foram relevantes ao nível espiritual. Escreveu livros sobre Abel, de Caim e Abel sobre a verdadeira história que há por trás disso, o papel que julgou Abel e uma organização que pretendia transmitir ensinos espirituais à Terra e que na antiguidade serviu para estabelecer uma civilização que não fosse totalmente bárbara como era o que havia até então. Também escreveu sobre a vida de Moisés e tem um livro intitulado Moisés o Vidente do Sinai. O livro sobre Abel se chama Origens da Civilização Adâmica e também escreveu um livro intitulado Arpas Eternas com vários volumes sobre a vida de Jesus de Nazaré desde o ponto de vista espiritual. Por outro lado, quero comentar, referenciar o Evangelho Apócrifo dos Doze, livro escrito por um reverendo, reverendo Rivian Ousley, sacerdote irlandês, que disse ter escrito esse livro depois de encontrar um manuscrito muito antigo, escrito em aramaico, o qual traduziu ao inglês e depois a outras línguas. Ele afirma que esse Evangelho é um dos originais, que não sofreu modificações posteriores e que, portanto, contém informações, digamos, mais próximas das reais. Vamos fazer diferentes comentários sobre essas obras, porque através delas foi possível saber que existe uma comunidade de espíritos que desde muito antigamente se encarregava da tutela do processo evolutivo da Terra. Esta comunidade seria a que pertenciam os grandes profetas e avatares da história, entendendo avatar como enviado do mundo espiritual. Por exemplo, alguns que nós desconhecemos que pertencem a uma época muito antiga da história, mas que nesses livros já se comentam que existiram. Por exemplo, faz mais de 20 mil anos, Juno e Besta seriam dois dos enviados do plano espiritual para, vamos dizer, ajudar o progresso espiritual da Terra naquela época. E também naquela época estariam Numu e Vesperina, mas muito mais tarde. Na época de Atlanta, 10.000 a.C., Anfião também seria um outro enviado e Antúlio posteriormente. Seres que ninguém conhece atualmente, mas que influenciaram o desenvolvimento da humanidade. Em épocas mais recentes e das quais temos algum conhecimento, está, por exemplo, Abel, no Egito anterior aos faraós, 5.000 a.C., e os já mencionados, Krishna, Moisés, Buda e Jesus. Mas também quero falar do faraó Amenófis IV, também chamado de Akinaton, e Nefertiti, sua esposa, que aportaram uma importante mensagem espiritual à humanidade naquela época, de que pouca gente tem conhecimento. na verdade, dos ensinamentos de Amenófis IV, surge a mensagem de Moisés, porque teve ensinamentos, conhecimento da obra de Akinaton. depois os profetas de Israel, graças aos ensinamentos dos essênios, por exemplo, Elias, Isaías, Jeremias ou Daniel, em cada época, tentaram lançar luz espiritual ao egoísmo e à obscuridade da terra até a chegada de Jesus, que poderíamos dizer que é o grande mestre, mestre dos mestres desde o ponto de vista espiritual, cujos ensinamentos, mais ou menos adulterados, chegaram até nossa época. De todos esses seres de maior evolução, todos vieram com o propósito de nos ensinar como chegar a ser felizes através da experimentação do amor. Cada uma, a sua maneira, trouxe a mesma mensagem. Nos trouxe a mensagem de que o homem só poderá ser feliz se praticar o amor. Seguimos? E também a mensagem de que todo o universo espiritual funciona seguindo leis eternas e imutáveis, as leis espirituais. O ser humano precisa conhecer e pôr em prática para poder evoluir e desenvolver sua capacidade de amar. Embora com o tempo se fosse esquecendo toda essa mensagem até que quase fosse impossível reconhecê-la, ainda existem vestígios. As leis espirituais foram conhecidas e ensinadas ao mundo no passado. com isso, gostaria de fazer algumas referências a esses escritos do passado ou a escritos mediúnicos que referenciam as leis espirituais. Por exemplo, neste Evangelho dos Doze que havia comentado, descoberto em um monastério tibetano, de onde foi salvo pela comunidade essênia das mãos dos perseguidores. Neste Evangelho há referência à lei da evolução e ao papel da reencarnação na lei da evolução. A lei da evolução diz que os espíritos têm vida eterna e que o propósito é que nasçam cada vez mais perfeitos, que evoluam, que sejam mais amorosos e menos egoístas. E para isso têm que vir muitas vezes ao mundo. Jesus também conhecia essa lei e do papel da reencarnação na evolução. A ensinou naquela época mesmo sem registros. vou citar um fragmento deste livro onde faz referência aos ensinamentos de Jesus com respeito à reencarnação. Diz assim, alguém lhe pergunta, mestre, como quer que enterremos nossos mortos? E ele responde, na verdade, os digo que não existe a morte. O que considerais morte é portal da vida e a sepultura é a porta da ressurreição. Não se afligis nem chorais pelos que o abandonam. mas sim alegrai-vos pela sua entrada na vida. Assim como todas as criaturas vêm do invisível a este mundo, assim regressam ao invisível e assim voltaram até que estejam purificados. Há uma ressurreição ao sair do corpo e uma ressurreição ao entrar no corpo. Há um sair da vida da carne e um distender à vida da carne. O corpo que colocais na sepultura ou que é consumido pelo fogo não é o corpo que será, pois os que virão receberão outros corpos. Outra referência à reencarnação. Alguém pergunta a Jesus, Senhor, o que ensina sobre a vida? E ele responde, benditos os que têm que suportar muitas experiências, pois através do sofrimento chegarão a ser perfeitos. serão como os anjos de Deus no céu e já não morrerão e tampouco renascerão, pois morte e nascimento já não dominarão sobre eles. E então acrescenta, na verdade os digo que se não nasceis de novo da água e do fogo, não vereis o reino de Deus. E um Javi, Nicodemo, veio a ele à noite por medo dos judeus e lhe perguntou, como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode entrar outra vez no seio de sua mãe e nascer? Esse fragmento está nos evangelhos. Tudo que não está sublinhado está nos evangelhos. E a resposta de Jesus que está eliminada dos evangelhos é a seguinte. Na verdade lhe digo que se alguém não volta a nascer da carne e do espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O vento sopra onde quer e veio de sua voz, mas não sabes de onde vens e aonde vais. A luz brilha do leste até o oeste, o sol se ergue das trevas e distende de novo as trevas. Assim, passa com o homem de vida em vida. Seguinte, quando vem das trevas, já esteve aqui antes e quando distende de novo as trevas, é para se demorar um pouco e depois voltar a estar aqui. Assim, atravessando muitas mudanças, volvereis a ser perfeitos. e acaba dizendo ninguém subiu ao céu, mas sim desceu do céu o que está no céu. É uma referência muito direta à reencarnação, apagada pela eliminação de fragmentos que eram vitais para sua compreensão e que foram apagados de propósito. Também há referência à lei do amor. Diz assim, Jesus lhes disse, é aqui que eu os dou uma nova lei. É a lei do amor, que no entanto não é nova, mas sim a antiga. Guardem bem de acrescentar algo novo a esta lei e de retirar-lhe algo. Quando guardeis a sagrada lei do amor, a qual lhes foi dada, a verdade lhes será revelada cada vez mais e o espírito da verdade que vem de cima os guiará a toda a verdade, embora seja através de muitos caminhos errados. Também há uma outra referência que diz, a sabedoria não é sem o amor, nem o amor é sem a sabedoria. A cabeça não é sem o coração e o coração não é sem a cabeça. Isso faz referência que às vezes somos muito mentais. Cultivamos muito a inteligência, mas não dedicamos nenhum esforço para cultivar os sentimentos. Isso nos priva de alcançar a sabedoria, que é o conhecimento dos sentimentos. Outra referência sobre contato com a história do mundo espiritual está em uma obra mediúnica intitulada A Missão do Espiritismo, escrita por Ercílio Mais, um médium que canaliza um espírito que se diz chamar Ramatiz. Nesta obra se diz Moisés transmitiu a primeira revelação pelos dez mandamentos, a lei da justiça. Jesus foi o mensageiro da lei do amor através do Evangelho. Antulio, Anfião, Numu, Krishna, Buda e outros mensageiros do alto também foram reveladores da verdade espiritual e portadores de ensinamentos que atenderam às necessidades e costumes de cada raça. De suas atividades nasceram crenças, doutrinas, agrupações iniciáticas, seitas religiosas e movimentos filosóficos que ainda hoje estão espalhados pelo mundo. Faz referência à lei da justiça e do amor. Vou comentar como último fragmento e já passamos ao filme. um fragmento do livro Arpas Eternas sobre a vida de Jesus, escrito por Josefa Rosalia Luque Álvarez. Faz referência ao fato de que os essênios foram os mestres de Jesus de Nazaré e de João Batista, que neste processo de ensinamentos havia uma espécie de etapas, de níveis. para os alunos passarem de um nível ao outro, tinham que passar por uma prova. Esse fragmento faz referência a isso, que iam passar Jesus e João para alcançar o último grau de sabedoria dentro da comunidade essênia. Vou ler o fragmento que fala sobre isso. Diz assim, Nessa mesma noite aconteceu a primeira assembleia para a consagração de Joshua e Yohanan como mestres de divina sabedoria. Os setenta anciãos estavam subdivididos em sete conselhos. Estes foram os jurados do tribunal que julgou se estavam preparados João e Jesus para alcançar esse último degrau. Os setenta anciãos estavam divididos em sete conselhos. cada um dos quais era encarregado o exame do pretendente com uma dessas sete questões que abarcam toda a ciência de Deus, dos mundos e das almas. E cada conselho constava de dez membros. Estas eram as perguntas da prova. Primeira pergunta, Deus. Segunda, os mundos. Terceira, as almas. Quarta, a lei da evolução. Quinta, a lei do amor. Sexta, a lei da justiça. Sétima, os messias ou inteligências condutoras de humanidades. Nesse exame são mencionadas três das quatro leis que estão no livro das leis espirituais. Quando escrevi o livro, não tinha nem ideia dessas obras e o fato de, em seguida, poder conhecê-las e ver essa coincidência que havia entre o que dizia aqui e o que escrevi no livro. Me fez sentir muito feliz. Dito isso, vamos passar já. Digo que os livros As Leis Espirituais e a Lei do Amor podem ser baixados grátis. neste blog, lasleisespirituales.blogspot.com e trouxemos livros em formato de papel. O download dos livros é gratuito. Os livros em papel são dois euros cada um. Com isso, pagamos os gastos de impressão, ou seja, não há intenção de lucro. Agora vamos fazer a apresentação. Bom, dizer que trouxemos livros estão na entrada. Quando terminar, podem tê-los se quiserem. Vamos falar um pouco do filme O Profeta do Deserto, filme inspirado nesses dois livros que fala sobre a vida de João Batista do ponto de vista do que falamos na apresentação, de um ponto de vista espiritual. Esse filme foi feito sem fins lucrativos, com a colaboração de muitas pessoas que ajudaram sem cobrar nada. Os atores do filme não cobraram nada e todos que participaram dela em diferentes níveis fizeram de forma incondicional, sem pedir nada em troca. O propósito do filme é transmitir a mensagem desses livros de uma maneira mais acessível, simples, através de uma história que realmente pode ter acontecido. o filme pode ser visto a qualquer momento no YouTube. Se entrar no YouTube e buscar o nome do filme O Profeta do Deserto, poderá ver o filme inteiro. Será para sempre grátis. Eu digo porque se gostarem e quiserem voltar a ver, lá terão. E se quiserem recomendar a outras pessoas, também a terão. e já sem mais preâmbulos, lhes deixo com o filme. Muito obrigado. Depois continuamos com uma troca de ideias. Obrigado.